Ninguém ia ter o carinho em plastificar tudo, uma maleta sem nada. Tá vazio. Será que não deixou passar nada lá dentro da caixa? Pode ter caído lá dentro. Isso. Mas tá lá dentro da caixa. Porque como o plástico tá bastante alto... Opa! Opa! Uma chave. Uma chave antiga. Será que se pônei aquele véu que vai no pô? Mano, é um vestido. Não pode ser um vestido. Aqui, ó. É tipo um véu. É um vestido, caralho. É um vestido mesmo. Tem alguma coisa aqui presa dentro dessa casa ainda que queira comunicar com a gente? Sim ou não? Eu lembro como se fosse de onde que a gente foi lá no Ferro Velho. Nossa, mano. Olha isso. Mano, eu vou parecer sabe quem? O Toqueiro Fantasma. O Toqueiro Fantasma andando na rua, mano. Isso aqui, mano. Sério, mano. Vai ficar parecendo o Chaz Negra. Mano, e o engraçado é que ela tem as coisas, tipo... Tem. Tá ligado? Que engraçado. Isso aqui não vai pegar também. Ah, não vai pegar. Enfim, moleque, vamos levar essa moto pra casa. Eu vou dizer que vai ser uma série, porque isso aqui vai demorar pra acontecer, tá ligado? É. Não é uma coisa que eu desmonto e faço o bagulho funcionar num dia. Vamos desmontar, vamos, né? Preparar essa moto pra fazer ela funcionar. Mas na hora que funcionar, eu quero muito chamar todo mundo. Terei que ter a conquista de vocês também. Imagina a cara do Renato. Você vai mudar a cor? Eu não sei, mano. Eu acho que não. Eu acho que não, né? Eu acho que você repintar ela. Repintar, tipo, Blackzão. Olha, cara. Você vê que tem tipo um símbolo, tipo, aqui do Capitão América, tá ligado? Mano, é da Harley, né? É da Harley. Provavelmente. Mas não é uma Harley. É tipo uma custom, uma RXzinha, né? Custom, né? Vamos tirar ela, vamos tirar ela. Eu acho que é melhor sair por essa porta. Eu acho que é melhor. Caramba, eu tô levando a moto da Argueira pra minha casa pra gente desmontar. Você imagina o tamanho do problema que nós vamos morrer? Não, eu tô afastado. Vai, Thiago. Tira com cuidado, porque, mano, é uma moto que... Tira com cuidado, Thiago. Pronto, morreu. Tira com cuidado, Thiago. Que bom, Guidão, viado? Ah, não, mano. Que bom, Guidão. Ah, o Guidão original da Argueira. Ah, Thiago. Ah, Guidão. O Thiago foi capaz de já quebrar. Já pegou, já quebrou. Ah, não. Vou só dar esse Guidão de novo. Vai, sim. Não acha esse Guidão desse, Viado? Vocês estão entendendo? Acham, são de tem. Deixa comigo, papai. Vocês estão entendendo o que é a moto? Olha isso aqui, mano. Essa moto é muito antiga demais e tá ali enterrada ainda. Os pneus dela até que tá bom, né? Tá cheio. Não, eu vou falar a verdade pra você, moleque. Eu vou transformar isso aqui no Mad Max. Ué, ela é vermelha, mano, aqui. Provavelmente. Olha lá. Olá. Mano, Thiagão, então é o seguinte, ó. A resposta é sua. A partir de agora, a gente não se responsabiliza por nada que acontecer com você e sua família. Fechou, moleque. Bora, vamos levar essa moto pra casa. Acompanhe em toda a saga aqui, mano, que a gente vai fazer muita coisa. Até essa moto funcionar, tem muita coisa pra acontecer. E é isso, mano. Obrigado a toda a equipe, Caçador de Gênero, por me ajudar. Show, mano. Você tem certeza? Missão, babuí. Não, peraí, calma aí, o Roto. Não, Thiago, deixa a moto. Não, Thiago, deixa aí, na moral, não deixa. Pega a moto não, mano. O Renato não deixou. O cara que deixou, tá bom? Cuidado, mas é assim. Ele deixou. Não sei se ele deixou, mano. Oxe. Você deixou mesmo ele tirar? Não. Porra, né? Tá louco? Não deixou ele tirar, cara. Não. É sério, não é pra tirar a moto aqui não, mano. Ué, por que que não? Não, me ligaram urgente não, mano. Ué? A gente tá... Quer dizer um homem de uma ou duas palavras? Não, não. A gente nem conversou sobre isso. Isso aqui não tô levando embora pra vender pra isso aqui. É bom. Pega, tira ele daí, tira ele. Ô, Lomba, ô, Lomba. Não é pra ele levar. Tira ele daí, tira ele daí, tira ele daí. Eu comprei, com o meu dinheiro. Desculpa, Thiago. Ah, você comprou? A gente comprou no Ferro Velho. Eu sabia que ele ia vir aqui pra falar alguma coisinha. Sério isso, Thiago? Você tava zoando o nóis o tempo todo, mano. O que você vai levar ela, velho? Ó, ele quebrou o que não tá original. Sério isso, Thiago? Salve, salve todo mundo do mundo. Eu sou o Bruno. Thiago Reis, Renato Garcia, Boto BC, Guzera 13. E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite. E hoje a gente vai finalizar mais um objeto além da herdeira. Renato, segura isso daqui, porque hoje você vai ser o responsável por destruir a televisão da herdeira, pessoal. Por que isso? Porque, mano, a gente tá destruindo todas as coisas que fez mal e que foi estranho das aparições da TVI. O rádio já foi, a TV vai, a moto, o Thiago tá gravando, vocês viram no começo do vídeo aí, o Thiago tá... Peraí, peraí, vocês vão ratear tudo que tá dentro da herdeira? Não, não, a única coisa que vai ser nevado daqui vai ser essa moto. Se ela tiver caído, vai ser destruído. Levaram o rádio dela, deu ruim lá no clone. É. Mas não vai deixar nada daqui. Não. Ah, isso também que já era, já morreu. Não, mano, passou tudo. Jogamos hoje, agora, em linha. Nada, nada. Nada, nada. O que você vai fazer com essa casa? Mano, eu vou destruir ela. Ah, então. Eu já tive autorização, tudo, tá tudo certo. Tipo assim, como? Você vai vir e começar a marretar tudo? Tipo isso, eu vou derrubar uma casa inteira, eu tive autorização. É isso, mano. Então é o seguinte, eu ia destruir essa casa, o cachorro ia ficar ali, ia construir uma nova casa aqui. Ia estar lá dentro ainda. Mano, e a casa ia ser assombrada pra essa vida. Pro resto da vida. Se a pessoa fosse morar aí... Como assim, não tem uma bomba aí, não? Ó, a gente construiu a bomba, só que é mais perigoso, pode... Pegar o olho e tal. É, tá ligado? É só nessa aí, mas assim a gente sai. Também tá. Tem bomba aí? Alguém trouxe a bomba? Desde ontem, viu? Se tivesse suave, tinha dado ruim, viu? Agora é aquela mudança do sangue. Peraí, o Renato já tá vibrando, mano. O Renato, você é louco, cara. Ó, sai daí, já prepara. Já prepara. Eu vou correr pra lá, viado. Pra onde você vai correr? Ó, mano, calma aí, Renato. A gente precisa ver isso aqui, velho. Deixa eu colocar... Não, não sei. Ele fez uma bomba... Só fecha aí, viado. Já fecha aí. Ah, mas não vai correr pra lá? Não, fecha aí, já fez fechado. Ele fez uma bomba de ruxim, ele colocou o rádiozinho. Fecha aí, então. Fecha aí. Vai, eu tô aqui dentro. Vai. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Ó, não. Só, só, só. Vai, Renato. Vai, vai colocar duas? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá explodindo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá, porra! Eita! Nossa! Caramba, isso foi muito rápido. Meu Deus. Como, eu não sei se... Sorou azul. Fez, fez. Fez, fez. Ah, fez. Não, não. Nossa! Já era. Caraca, aí. Cara, não tem ninguém. Já era, mano. Era só jogar a telebuna. Mano, tinha um vertel aqui, vocês pegaram? É, tá ali, ó. Ah, tá. Mano, pronto. É isso, acho que se ela ligar agora é estranho, hein? Já, vamos sair daqui? Vamos, pode vir, pode vir. Sai, 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 sai. Bruno, recolhe tudo que vocês acharem que tem que tirar. Nossa, mano. E vambora. Vai, vamos vazar. Rapaziada, o Renato, o Renato do nada, ele chegou aqui, ele já destruiu tudo. Do nada. Não, isso é isso? Cara, é isso, né? Você não vê, não. Vocês é traído. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E agora é o seguinte. Fez, mano. É, fez o barulhinho. Não fez, não. É. Mano, agora é o seguinte. Acho que ela ainda tá 100% finalizada. É, só a TV? Só, ué. E a moto que o Thiago tá levando. É. E a moto também, mano. É, ah, ah, ah. Aquilo ali pra mim, um mecânico. Não, pra quem é mecânico, aquilo ali, mano. Você não tá ligado. Eu vou fazer esse bagulho agora. Morreu, Olivia. É, eu também já... Acho que é a primeira lenda dos Caçadores de Lenda finalizada 100%. É, primeira lenda finalizada. Agora amanhã eu vou destruir aqui. Vocês vão querer gravar também? Eu quero vir junto. Você vai vir junto? Eu vou vir junto. É uma strike. É isso, rapaziada. Então, bora? Finalizado, então. Finalize aí, finalize aí. O que? O vídeo. Ah, tá. Não, mas galera, tamo junto. Eee!